Vamos falar agora ainda, falando de veículo, né? Falar sobre IPVA. Ainda tem muita gente com dúvidas sobre as datas, o parcelamento. Por exemplo, hoje começa o parcelamento para as placas final 4. E isso se a pessoa quiser parcelar em 10 meses, não é isso, Nayara? E aí amanhã já é para a placa 5, por exemplo. E por aí vai, bom dia para você. Oi, Manu, bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, Manu, é vantajoso esse parcelamento, viu? Porque tem desconto tanto à vista quanto parcelado. Então, atenção você, que tem a placa final 4, como a Manu falou. Hoje tem vencimento, amanhã tem outro vencimento. Mas eu vou deixar o Marcelo Mesquita, que é o superintendente de controle e fiscalização da Secretaria de Economia, explicar melhor para a gente mudanças, vantagens também. E chamar a atenção aí do motorista que está com o IPVA, que pode estar vencendo hoje. Primeiro, superintendente, bom dia para você. Tem a novidade esse ano, que é o parcelamento em 10 vezes. E é vantajoso tanto para quem vai parcelar ou não, porque o desconto também cai para quem vai parcelar, vai optar pelo parcelamento, não é isso? Bom, explicando melhor isso tudo. O vencimento do IPVA vai se dar no mês de setembro para as placas final 1 e 2. E vai se dar no mês de outubro para as demais placas. Para facilitar a vida do contribuinte, a gente está permitindo o parcelamento em até 10 vezes ou até 9 vezes para as placas final 1 e 2. Então, a pessoa pode começar agora e ir pagando parceladamente. Quando chegar no vencimento, vai sobrar uma pequena parcela para ela. Aquelas pessoas que optarem por pagar de uma única vez lá no vencimento, podem não fazer o pagamento agora e fazer o pagamento só lá em setembro ou outubro, conforme o final da placa. Pois é, só para explicar direitinho. Quem tem placa final 1 e 2 só vai poder parcelar em 9, porque é o tempo do mês até chegar o vencimento. Isso. Na verdade, por causa de uma resolução do Denatran, tem uma resolução que diz que as placas finais 1 e 2, elas têm que estar com licenciamento, com tudo ok em setembro. Então, para essas placas, a gente só pôde parcelar em 9 vezes. E para as demais placas, a gente parcelou em 10. Quem está assistindo a gente, está perguntando, nossa, eu tenho tudo digital, meu documento do carro é digital. Enfim, como que eu vejo esses boletos? Onde que eu posso acessar? Como que eu tiro, inclusive, essa forma de parcelamento? Para facilitar a vida do contribuinte, porque o licenciamento é um recebimento por parte do Detran e o IPVA por parte da Secretaria da Economia. A gente faz isso de forma conjunta. Então, ela pode entrar tanto no site do Detran quanto no aplicativo do Detran. Lá já está tudo junto, consolidado. Por exemplo, se a pessoa tem o desconto da nota fiscal goiana, que é aquele programa que a gente faz que dá desconto de até 10%, esse ano, mais de 470 mil pessoas já estão fazendo jus a esse desconto, isso já está calculado, já está dentro do boleto. Tudo foi pensado para facilitar ao máximo a vida do contribuinte. Interessante o que você falou também, porque às vezes a pessoa chega lá para parcelar e fala, mas nem tudo está parcelando, porque uma coisa é o IPVA, outra coisa é esse licenciamento desmembrado. Licenciamento é do Detran, tem que pagar uma parcela única. Exatamente. O licenciamento é uma taxa referente à legislação de trânsito e o IPVA é referente ao imposto. A gente faz essa junção para que você não tivesse que pagar duas vezes, a pessoa ficar em dúvida se estava pagando o IPVA, se estava pagando o licenciamento. Por isso que a gente faz essa junção, é uma parceria com o Detran que a gente tem. Agora, Marcelo, tem gente que está isenta desse IPVA e não sabe, ou então tem dúvida, quando que é que vai cair minha isenção, meu carro tem que ter 10, 15 anos, explica direitinho para a gente. Ainda tem outras categorias que são isentas, como PCD, não é? Na verdade, é uma coisa interessante, porque a frota de Goiás é estimada em torno de 4,5 milhões de veículos. Cerca de 2 milhões de veículos já tem mais de 15 anos e esse ano já não vão pagar mais IPVA. Então, assim, vai pagar só o licenciamento. Então, só para você ter uma ideia, de 4,5 milhões, 2 milhões estão nessa faixa. E existe em torno de mais uns 200 mil veículos que estão em nome de categorias ou situações que têm a isenção. Como você citou, os portadores de necessidades especiais, por exemplo, que têm essa isenção. Então, vamos só, antes de encerrar, chamar a atenção dessas pessoas, porque se não pagar o IPVA, na verdade, se não pagar o documento como um todo, junto com o licenciamento, e se for parado numa blitz, por exemplo, numa fiscalização, o carro pode ser apreendido, né? E essa pessoa multada. Vamos lá por partes. Primeiro, no caso do IPVA, o que dá direito à apreensão ao veículo, o veículo tem que estar licenciado para que ele possa circular. Isso é uma exigência da norma nacional de trânsito. Mas esse vencimento só vai acontecer em setembro ou outubro. Então, a partir da data de vencimento que está fixada no calendário, que é setembro para as placas finais 1 e 2, e outubro para as demais placas, depois dessa data você fica sujeito a multas, juros e correções, e também a ter o veículo abordado por causa da falta do pagamento do licenciamento. Por isso que as pessoas têm que se ater a datas aquelas que querem parcelar. Exatamente, exatamente. Para quem quer parcelar, pagar suavemente durante todo o ano, esse calendário já começou, a pessoa já pode fazer o pagamento. Oi, Manu, pode falar. Não, só para a gente, então, bater o martelo aqui, porque chegou para a gente uma pergunta de um telespectador que está na dúvida se após o vencimento pode parcelar. Então, depois do vencimento, não pode parcelar. Tá, eu vou repassar a pergunta aqui. Um telespectador, só para tirar essa dúvida, para esclarecer bem o telespectador. Agora, é para quem quer parcelar. Depois que vencer, chegou o mês de vencimento do meu carro. Eu não consigo mais parcelar. O vencimento vai acontecer em outubro. Esse parcelamento que foi feito agora foi feito para facilitar a vida das pessoas. Então, ao final disso, quando chegar no mês de outubro e você não pagou, passou da data de vencimento, você vai ficar sujeito a uma multa por não ter pago, você vai sofrer uma autuação, ainda assim você vai poder fazer um parcelamento, mas vai ser um parcelamento com condições piores do que a gente tem agora, porque esse agora é sem multa, sem juros, sem correção. Por exemplo, quem não pagou o IPVA do ano passado, por exemplo, e resolveu pagar agora, vai pagar, mas vai ficar sujeito a multa. É possível parcelar, é um parcelamento diferenciado que a gente faz aqui na Secretaria da Fazenda, mas ele tem umas taxas, alguns acréscimos legais. Fora a irregularidade, né? Obrigada, Marcelo, pelas suas explicações. Manu, então fica aí a dica. Quem quer parcelar, tem que aproveitar, né? A gente sempre falava que virava o ano, ia material escolar, IPVA, seguro, vem tudo junto. Então, o IPVA vai dar uma folga mais aí para o bolso do contribuinte, porque pode ter essa opção de parcelar. Mas quem quiser esperar até o mês e pagar numa conta única, também pode fazer isso, viu, Manu? Ok, obrigada, Nayara, pelas informações. Agradeço ao Marcelo também pelos esclarecimentos para a gente aqui. Então, pode parcelar depois que vencer, mas vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil. Então, por que não pagar antes, né? Se você conseguir, é claro.